Olá a todos bem-vindos às receitas Menardino. A receita de hoje é um doce de espuma de limão. Os ingredientes são 60 ml de sumo de limão, 2 folhas de gelatina, 25 ml de água, 2 ovos, uma lata de leite condensado e uma pitada de sal. Colocar 2 folhas de gelatina na água durante 5 minutos. Vamos aguardar. Vou tirar a gelatina, já passou os 5 minutos, e vou derretê-la no microondas durante 10 segundos. Vamos separar as gemas das claras. Adicionar o leite condensado. Vou agora bater. Adicionar o som de limão. Adicionar a água. E a gelatina. Vamos então reservar e vou bater as claras. Vou agora bater as claras. No meio da batidela, colocar 2 pitinhas de sal. E vamos então terminar. Bater. Tem que ficar desta forma. Vamos então agora misturar as claras. E vamos então envolver bem. Vamos colocar em tacinhas. Vamos então colocar no frigorífico, durante 2 horas. Depois de 2 horas, retirei do frigorífico. Estão prontas a ser servidas. Espero que gostem. Bom apetite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.